A CIDADE NO BRASIL Eu queria te falar do orgulho que eu sinto em ser sua mãe Não só sua, né? Como dos teus irmãos também E, nossa, eu me emociono Mas só pra dizer que eu amo você Que você continue sendo esse menino dedicado, disciplinado Amigo de todo mundo E humilde, né, filho? Que a humildade te leve em qualquer lugar Só isso, te amo demais Filho, eu queria falar do orgulho de você Fazer parte dos meninos da vila Mas, antes de mais nada É você ser o meu menino Beijo, te amo E aí, cara? Não terei palavras, não tava esperando isso Minha mãe pra mim É meu orgulho porque Quando eu vim pra cá com 11 anos Meus pais não queriam deixar Que no começo tava muito novo Eles não queriam deixar eu vir pra cá Pra morar em alojamento Minha mãe, como sempre A guerreira Não só de mim, mas dos meus irmãos também Ela que sempre Aguentou tudo dentro de casa Ela foi Falou assim Não, filho, eu vou com você Eu vou em busca do teu sonho Então Eu só tenho a agradecer a ela por tudo E dizer que eu amo muito ela E desejar feliz dia das mães Obrigado por tudo Te amo Caramba, você é um foda, né? Não, filho, eu vou com você Não, filho, eu vou com você